Beija bem mais, mente melhor ainda Todo mundo fala pra eu tirar você de vez da minha vida Que você não presta, só é, só é Que teu coração de pedra não se pega A gente não combina Eu sou paz, você é guerra É saber o que eu penso Ouvi o meu pensamento Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa pra fazer amor Do jeitinho que cê gosta Por mim eu te deixava agora Por mim eu te deixava agora Te deixava sem roupa pra fazer amor Do jeitinho que cê gosta Deixa eu ser bagunça minha vida Só não te deixe ir embora Deixa eu ser bagunça minha vida Só não te deixe ir embora Beija bem mais, mente melhor ainda Todo mundo fala pra eu tirar você de vez da minha vida Que você não presta, só é, só é Que teu coração de pedra não se pega A gente não combina Eu sou paz, você é guerra É saber o que eu penso Ouvi o meu pensamento Por mim eu te deixava agora